Oh Calmaria, melancolia que devora O tempo se espicha, O segundo vira hora Oh Calmaria, melancolia que devora O tempo se espicha, o segundo vira hora Oh Calmaria, faz as malímpas se embora Quem quer se engravar os mares Sem passar por tempestade É melhor ficar em casa Abraçado com a saudade Quem teme a escuridão Não merece ver os brilhos Passeando no arco da amplidão Que Deus não me livre disso Não me livre disso, não me livre disso Desse risco de tristeza Desse amor feito por isso Desse mundo de beleza Sempre a beira do abismo Oh Calmaria, melancolia que devora O tempo se espicha, o segundo vira hora Oh Calmaria, faz as malímpas se embora Pelo sol que me bronzeia Pelas horas boas de Deus Show de mim a vida mora Quero o calor das fogueiras Os estalos do seu brilho Quero felicidade inteira É por isso que Deus não me livre disso Não me livre disso, não me livre disso Desse risco de tristeza Desse amor feito por isso Desse mundo de beleza É sempre a beira do abismo Oh Calmaria, melancolia que devora O tempo se espicha O segundo vira hora Oh Calmaria, faz as malímpas se embora Oh Calmaria, faz as malímpas se embora Oh Calmaria, faz as malímpas se embora Pocamã Paz,az,umar,umar,umar Pocamã